Apresentando o FIT Strada, ano 2010, modelo 2011, na cor vermelha. Capô pontos com risco. Para-choque dianteiro, lado direito, ponto danificado. Para-choque dianteiro, ponto danificado. Para-choque dianteiro, lado esquerdo, ponto com risco. Para-lama, lado esquerdo, pontos danificados. Porta dianteiro, lado esquerdo, ponto com risco. Para-choque dianteiro, lado esquerdo, ponto com risco. Para-choque dianteiro, lado esquerdo, ponto com risco. Tchau.